O deputado federal do PSOL, Ivan Valente, esteve presente em caminhada realizada no bairro Oswaldo Cruz pelo candidato do partido à prefeitura de São Caetano, Fernando Turco. Durante a passeata, Valente avaliou a polêmica envolvendo o candidato do PT, Edgar Nóbrega, que abandonou sua candidatura por denúncias de corrupção. O deputado também fez suas considerações sobre o futuro do processo eleitoral em São Caetano. Olha, eu acho que é um desastre para o PT, mas não é algo surpreendente para nós, porque não é a primeira vez que o PT apresenta problemas de corrupção na cidade. Ele que já foi a esperança do povo de São Caetano. A esperança do povo de São Caetano agora é o Partido Socialismo e Liberdade, é candidatura do Fernando Turco, São os candidatos a vereadores e vereadoras do PSOL. Por quê? A ética e a dignidade estão com esse partido. O financiamento público exclusivo de campanha, a não dependência financeira, é que nos dá autonomia para exercer mandatos, tanto no executivo quanto no legislativo, que honram o voto popular. Por isso, eu acho que o PSOL vai capitalizar esse desgaste do PT, que é, de longe, algo que não nos surpreende. Está aí o Mensalão, está aí a CPI do Cachoeira, entende? O partido que se diferencia nacionalmente, e aqui também, é o Partido Socialismo e Liberdade. Olha, o grande inimigo do PSOL em São Caetano do Sul é e sempre foi a máquina administrativa e o poder econômico, que compram cabos eleitorais, que pagam marquetagem política e que literalmente arrastam o voto de cabresto. Nós, ao fazermos campanha de rua, olho no olho do eleitor, corpo a corpo, estamos disputando o voto mais consciente, mas certamente o PSOL tem condições de ganhar o apoio e o peso da maioria dos eleitores aqui de São Caetano do Sul. Nós estamos investindo em São Caetano porque temos uma história com São Caetano do Sul, no ABC, e queremos dizer que aqui a referência do PT já foi de esquerda e é o mesmo PSOL que está no PSOL hoje. Nós já tivemos com lideranças importantes aqui como o senador Randolfo Rodrigues, nós militamos muito aqui no ABC como parlamentar estadual, federal, agora como presidente nacional eu venho prestigiar de coração a nossa campanha a prefeito e para os vereadores e vereadoras do Partido Socialismo e Liberdade. O candidato a prefeito do PSOL em São Caetano, Fernando Turco, também comentou o cenário político da cidade e fez suas projeções para o processo eleitoral do município. A gente considera assim, para a política no geral, há um aspecto ruim que a população se desencanta, vendo a corrupção engraçada desse jeito, como aconteceu e ficou evidenciado nesse último escândalo. Porém, o PSOL tem tido uma marca aqui na cidade, tem tido uma marca de coerência, de cobrar a transparência administrativa, e isso está se refletindo agora, o partido que entrou com a representação junto ao Ministério Público para investigar e apurar esse escândalo foi o PSOL. No dia seguinte, na segunda-feira, logo após o sábado, onde se apresentou, o PSOL entrou com isso. Então, nós esperamos que agora, primeiro que seja apurado tudo. Segundo, que aqueles militantes do PT, aqueles companheiros do PT, que mantenham ainda uma coerência, que se veem na condição ainda da ideologia mais à esquerda, que eles possam inclusive estar conosco durante essa empreitada agora, essa reta final aí da campanha. Acho que é possível, nós temos identificação, temos amizade pessoal, mas principalmente identificação política, através das propostas do PSOL e de se mostrar hoje a única alternativa à esquerda aqui na cidade. Olha, impulsionar, com certeza, a nossa, desde o debate da OAB, onde a gente teve uma avaliação de que a gente foi superior na intervenção lá aos nossos adversários, isso já impulsionou a nossa campanha, com certeza. Agora, aqui, particularmente, em São Caetano tem a característica de não ter segundo turno. A coisa é resolvida agora no dia 7 de outubro. A gente espera que o pessoal tenha conseguido, principalmente com os últimos fatos, com a repercussão dos debates que estão, que tem acontecido e que vão acontecer ainda, né? Que a gente consiga fazer essa virada para no dia 7, sagrar vencedor. Nós estamos vendo a agenda aí dos companheiros. O Ivan, eu tenho certeza, se a gente conseguir a agenda, ele vai retornar. O senador Randolfe, quando estiver aqui por São Paulo, é uma possibilidade também. Tem o Plínio, também, de Arruda Sampaio, que é uma liderança histórica também. E eu tenho certeza que todos esses companheiros vão vir, porque estão percebendo que a nossa campanha aqui, ela está gradativamente crescendo na cidade, perante a opinião pública. Isso é importante para o pessoal como um todo.